Os Estados Unidos terem declarado em várias oportunidades que não teriam mais atos que seriam de intrusão em países amigos. Eu acredito no presidente Obama e mais, ele também me disse que quando quiser, se fosse o caso dele precisar de alguma informação não pública sobre o Brasil, ele me telefonaria. Em março de 2014, nasceu a Operação Lavallato, centrada justamente na corrupção de Petrobras. O juiz de Paraná, junto a outros fiscais e membros da Polícia Federal, foram capacitados nos Estados Unidos para combatir o lavado de dinheiro, o delito por que pronto terminará imputado Lula da Silva. Durante todo o processo, os grandes meios de comunicação não deixaram de estimular a opinião pública com as denuncias de corrupção centradas nos líderes do PT. Você não pode se abater por uma dificuldade. Quando faltavam menos de 48 horas para a segunda volta eleitoral de 2014 e Dilma Rousseff peleava por a reelecção, a revista Bella antecipou sua saída para lançar uma nova acusação. A revista comete esta barbaridade, esta infâmia contra mim e Lula, sem apresentar a mínima prova. Isso é um absurdo, isso é um crime. É mais do que clara a intenção malévola da Veja de interferir de forma desonesta e desleal nos resultados das eleições. A começar pela antecipação da sua edição semanal para hoje, sexta-feira, quando normalmente chega às bancas no domingo. As forças de direita partidárias estavam muito fragilizadas. Quem passou então a ocupar esse papel foi a mídia. Isso é o Gramsci. Gramsci tem uma frase que é brilhante, ele diz exatamente isso. Quando as representações das classes dominantes entram em crise, a imprensa ocupa o papel do partido do capital. Foi exatamente isso que se deu no Brasil. Cerca de 55 milhões de brasileiros decidiram que o presidente Dilma Rousseff deve continuar governando o Brasil. Bajo o argumento de um fraude, a direita se negou a aceitar o resultado das eleições. A campanha se radicalizou e a primeira movilização a favor do derrocamiento se produjo apenas seis dias depois da votação. Um dos filhos de Bolsonaro se fez presente acompanhado de uma pistola Glock 9mm. Parabéns à polícia militar, que deu mais um exemplo aqui. Parabéns à polícia militar, que deu mais um exemplo aqui. Dediça do inferno! Explica pra mim! Cobarde! É a filha da puta! Seus ladrões! Seus desgraçados! Seus desgraçados! Seus desgraçados! Amém. O 4 de março de 2016, Moro ordenou allanar a vivenda de Lula e o ex-presidente foi trasladado coercitivamente para declarar. A polícia militar tentou manter os grupos a favor e contra em lados separados. Teve socos, chutes, gente machucada. A cena se repetiu em frente ao aeroporto de Congonhas. Manifestantes a favor e contra o ex-presidente entraram em confronto. Em meio de multitudinárias manifestaciones que exigían su destitución, Dilma llamou por telefono ao ex-presidente e lhe ofreció a cartera de ministro da Casa Civil. Lo que en outros países se conoce como jefe de gabinete ou ministro de la presidencia. En a mesma jornada, o juiz Moro autorizou a divulgación de esas escuchas telefónicas. Esta gravación foi un golpe de gracia para a presidenta. Lula non pudo assumir e inmediatamente se disparou o impeachment. O juiz Rubens Casara caracterizou a esta modalidade como o processo penal do espectáculo. A busqueda de justicia se transforma en unha busqueda de audiencia. Un choque para os brasileiros. Nós temos unha Suprema Corte totalmente acobardada. A divulgación tiene un condimento adicional. Moro declarou que a escucha foi realizada de maneira fortuita e que había causa justa e autorización legal para intervenir las comunicaciones de Lula, quien era investigado formalmente en la causa Petrobras. Sin embargo, se escuchamos a grabación completa, podremos notar que al inicio de la misma se distingue a voz de María Alicia, una colaboradora de Rousseff, antes de iniciar la comunicación con Morales, el asistente de Lula. Ela quer falar con Lula, que está na sede nacional. Alô? Morales? Pois não. Você está com o presidente? Tu. Si escuchamos a la secretaria de Dilma antes de que atienda Morales, la comunicación intervenida no era desde o telefono do ex-presidente, sino o da oficina presidencial do Palacio de Planalto. La Policía Federal e o juiz Moro espiaban a Rousseff ilegalmente. Presidente, só um minuto, por favor. Um beijo para o senhor, viu? Outro. Tchau. Faltaria estabelecer se lo hicieron con tecnologia própria ou se as comunicaciones le fueron facilitadas por a inteligencia estadounidense. Non é que esquecer que Moro era un juiz de primeira instancia. Sólo o máximo tribunal de justicia poderia aprobar uma escucha em contra de la mandataria. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, não estou achando tudo bem, não. O magistrado não só espiou ilegalmente a presidenta constitucional. Adicionalmente, divulgou a prensa a gravação com uma clara intenção de debilitar ao governo. Eu acho que Moro quer fazer o espetáculo. A excelência não manda, não é, na casa. Vai se cumprir o regimento. Perto da mesa diretora começou, então, um tumulto. Formamos a família no Brasil que tanto esses bandidos querem destruir com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com seis anos de idade. Sim ao impeachment. Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! 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 Tchau, querida! Sim! 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 Que país é esse onde um bandido, um homem que devia estar na cadeia, quer tirar o mandato de uma mulher honrada, de uma mulher digna? Que país é esse? Nadie representou o odio e o revanchismo de maneira tão violenta como o deputado por Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, quem ofrendou o voto, nada mais e nada menos, que ao torturador de Dilma Rousseff durante a dictadura. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foro de seu povo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por favor, de Dilma Rousseff. Quando o deputado realizou essa apologia a la tortura sem receber nenhuma retaliação, sumava nove pontos de intenção de voto a presidente. Por considerar que a presidente Dilma não cometeu nem o crime, diferente de tantos outros denunciados de cometer e que envergonham esta casa por toda a história do Brasil e pelo povo do Pará, eu digo não ao impeachment. Viva Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha. Sim, presidente! Esse povo querido que vota sim, nós votamos sim e quem vota sim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Sou brasileiro! Eu voto sim! Feliz aniversário, Ana, minha neta! Fora Dilma! Fora Lula! Fora OBD! Eu voto sim! E viva o Brasil! E viva o Sérgio Moro! Meu voto é sim!